Então, olha, estamos live na página da Rede Picler Brasil, eu consigo ver, não tem ninguém online aparecendo ainda, tem zero olhos por enquanto, por que será? Porque as pessoas estão aqui dizendo que estão com 25 pessoas conectadas. Silvia, Carmen, 25 pessoas. Onde você vê isso? Eu não consigo ver isso. Só eu consigo ver. Oi, Rafa. Já vamos começar. As pessoas estão entrando. Obrigado. Obrigado. 36 pessoas estão entrando. Vamos começar já, já. E aí E aí vamos lá 38 pessoas acho que nós temos já um público um grupo de pessoas interessadas vai ficar gravada isso tudo vai ficar gravado registrado na página da Rede Picler Brasil, do Youtube por isso que é importante as pessoas se cadastrarem Oi Daniela, lá de Portugal tem várias pessoas entrando, Suzana Soares Eleonora enfim, muita gente que acompanhou esse processo Oi Maju e Mirta Oi Mônica, Oi Suzana, Luciano vamos lá, 45 pessoas Carmen e Silvia então vamos lá acho que a gente já tem um quórum Boa noite Boa noite, boa noite não, boa tarde a todos e todas estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Sim queria dar as boas-vindas a todos e a todas que nos acompanham nessa tarde pelo canal da Rede Picler Brasil já pedindo que todo mundo deixe o seu like aí pra gente a gente está começando a ampliar esse contato com o Brasil e com o resto do mundo através dessa página no Youtube da rede hoje é uma tarde muito especial um dia muito especial pra todos nós da Associação Picler Brasil e também pra todos os estudiosos dessa abordagem todos os estudiosos da abordagem Picler porque hoje nós estamos lançando oficialmente o livro Maternagem Insólita tão esperado em português acabando de sair do forno então organizamos esse encontro pra que a gente pudesse comemorar pra que a gente pudesse comemorar todos juntos esse sonho realizado essa peregrinação em busca da perfeição não da perfeição mas da melhor forma de conseguir deixar esse livro traduzido em português com maior capricho e com cuidado e gostaria muito de convidar a Silvia nossa presidente pra falar um pouquinho pra gente nessa tarde de hoje Obrigada Carmen Rita Olha, é um prazer assim que não cabe no peito de tanta alegria de ter conseguido poder traduzir para o português essa obra tão importante da Genevieve Appel e a Miriam David que eu tive oportunidade de conhecer como minhas professoras graças ao trabalho do Michel Soule e da Janine Noel que junto com eles esses dois psiquiatras da infância franceses junto com estas duas autoras produziram um número muito grande de filmes documentários livros com uma finalidade pedagógica na década já dos anos 70 sobre a relação mãe-bebê e sobre a relação do bebê com os profissionais que era um tema muito pouco falado e eles já no manual de psiquiatria infantil do Ajúria Guerra publicaram esses primeiros artigos e como o bebê se encontra em creches em abrigos em ambientes coletivos e como trabalhar o tema do abandono da adoção e a singularidade desses bebês dentro desse sistema coletivo eu não posso esquecer que a Genevieve Appel foi a primeira presidente da associação Loxi França em 1984 quando foi fundada por Agnès Santos Feder que vocês todos conhecem muito bem foi uma das fundadoras e a Genevieve Appel foi a primeira presidente era na época dentro como é até hoje do COPES que era a associação FIMANTAM que segurava auspiciava essas duas grandes centros de formação elas não só transmitiram aos pais e aos profissionais o que são os cuidados piclerianos dos bebês como elas também fizeram conhecer a experiência de Loxi e um dos trabalhos da Amy Picler que ficou famoso no mundo foi graças ao trabalho então deste destas duas autoras francesas neste livro Maternagem Insólita por isso o título não é então elas mostram o acolhimento em Loxi que é um abrigo vamos chamar assim de crianças sem pais onde a carência afetiva é frequente em essas estruturas então o acolhimento Loxiano e a organização institucional que foi concebida por Picler transforma este abrigo num lugar muito especial que até hoje nos encanta ele vai até 2011 quando se transforma em creche curiosamente a Rita a Thais Sesca eu e todo o pessoal da rede Picler Nuestra América se encontrava em formação em Loxi no momento que a Ana Tardos comunicou a todos os funcionários lembro muito bem a tristeza que foi nos pediram para não sair daquela sala que fica no segundo andar a antiga sala de formação ficamos ali todas esperando vendo através do vidro a Ana Tardos nas escadas comunicar o fechamento do abrigo Loxi e então elas transformaram tudo isso num outro num outro acolhimento que é o acolhimento que existe até hoje de uma creche então diferente de antigamente esse acompanhamento picleriano e seus benefícios estão chegando a um número muito grande de crianças pais e profissionais graças a esse trabalho magistral que o Instituto Picler Loxi iniciou há muitos anos atrás com um legado gigantesco então é disso que nós vamos falar hoje e eu devolvo então e agradeço a colaboração de todas porque foi um trabalho feito a várias mãos deu muito trabalho mesmo mas hoje é uma satisfação para nós poder apresentar isso ao público em geral obrigada já que a Silvia falou que foi um trabalho mesmo foi muito trabalho eu queria convidar a Rita para contar para a gente um pouquinho desse trabalho esse trabalho foi um trabalho de muitas pessoas envolvidas e realmente hoje é um dia é emocionante a gente finalmente chegar a esse dia de lançar esse livro eu fico imaginando que se a gente estivesse em um contexto não pandemia provavelmente a gente estaria em alguma ou em São Paulo ou no Rio ou em Porto Alegre ou sabe-se lá onde no Nordeste fazendo esse lançamento e se abraçando e aí a gente se encontra aqui nessa nova nessa nova configuração que ainda causa estranhamento mas que aos poucos ele vai se tornando um pouco a gente vai naturalizando e aí a gente começou esse processo antes a tradução desse livro esse desejo ficou muito claro desde o início que era um livro chave que precisava ser traduzido que ele era um divisor de águas a gente vai ouvir daqui a pouco o Bernard Gols falar ele vai dizer exatamente isso em outras palavras mas quando a gente começou enquanto associação Picler Brasil que foi se eu não me engano foi em final de 2018 que ela foi fundada não foi isso Silvia? ou 2019? 2018 que a gente 2018 que a gente assinou a gente formalizou a associação e aos pouquinhos começamos a ligar a engrenagem para fazer esse livro acontecer tinha uma questão primeiro com as editoras saber quem era a detentora dos direitos aí fomos entender que era a editora RS que é a editora francesa então que detém os direitos do livro e isso muito com de mãos dadas com a Carmen falando muito com Karina que hoje não está aqui mas que é uma pessoa também que foi super importante nesse processo todo aí contratamos uma tradutora para fazer um serviço e aí a tradução ficou pronta aí começamos a fazer a revisão técnica em pequenos grupos isso já era final de 2000 já era quase 2019 né a gente já estava em fevereiro março de 2019 e aí a gente começou a revisão técnica e aí a gente foi entendendo que não estava a altura do isso foram meses e meses de revisão de grupos de encontro Carmen Karina eu, Silvia junto com Lúcia Peçanha junto com outras pessoas que estavam perto acompanhando esse processo todo da revisão técnica porque a gente foi entendendo que era muito importante que o livro tivesse o mais fiel à versão original e aí a gente decidiu passar por uma nova tradução uma nova revisão a gente chamou mais uma pessoa e finalmente o livro ficou pronto né depois de muitas idas e vindas muitas trocas muitos acentos vírgulas ponto parágrafo chegamos hoje dia 16 de maio ao lançamento desse livro tão especial e aí a gente quando a gente imaginou há 40 dias atrás né Carmen e Silvia a gente pensou que seria interessante chamar o Bernard que vem a ser presidente da associação Piclerlox França e ele vem também ele escreve na edição em francês meu livro está um pouquinho afastado de mim então não vou mostrar mas na edição de 2008 2009 ele escreve o prefácio e aí ele mandou pra gente um vídeo que dura cerca de 15 minutos 14, 15 minutos que a gente vai compartilhar com vocês o vídeo está em francês obviamente porque é a língua que ele fala ele vai estar eu vou colocar ele num tom de voz um pouco mais baixo eu vou fazendo a tradução hoje é domingo então tem criança aqui dentro de casa só pra vocês saberem eu tô com uma filha aqui que tá chorando que eu tô ouvindo mas meu marido e minha mãe estão lá tentando ver se conseguem cuidar disso tá bom então eu acho que é mais ou menos isso Carmen tem mais alguma coisa que a gente possa falar antes do Bernard falar acho que a gente precisa agradecer a editora Miniciência o Yuri fundamental o Mael também que nos ajudou muito com os contratos com os contratos com as vidas e vindas com a parte burocrática de tudo isso e acho que sim acho que agora a gente pode assistir tá uma coisa que eu só queria fazer o comentário também que a Silvia tava contando lá de 2011 daquela semana fatídica de fevereiro era um frio tava ali inverno tava frio lá em Budapeste muito frio eu Silvia e Thaís com um grupo de pessoas da América Latina o Ricardo que tá aqui assistindo também tava e a Rosário também tava a Rosário que tava fazendo o curso na verdade o Ricardo tava com as crianças e foi um momento a Graziella a Graziella a Cate a Cate e foi uma semana a Melina Melina Bronfman isso mesmo e por si só já estar lá é uma emoção muito grande e estar lá naquele contexto de fechamento a gente pôde fazer a observação das últimas crianças que estavam em abrigo eram crianças na verdade já vinha sendo falado era um processo que tava sendo quando que iam entregar o abrigo então coincidiu de ser naquela semana não foi uma total surpresa pras funcionárias elas já estavam cientes que em algum momento ia acontecer e que aquelas últimas crianças que estavam lá eram crianças que estavam eram crianças que tinham tido já muita dificuldade em ser acolhidas em outras instituições as poucas crianças que permaneciam lá no abrigo naquela ocasião porque eram crianças que estavam ou que tinham uma enfermidade grave ou que tinham uma situação jurídica mais complexa e aí a gente fez a observação a gente pôde naquela ocasião Silvia, eu e Thaís e esse grupo todo a gente teve a oportunidade de observar e acompanhar essas crianças nesse contexto naquela última semana enfim então isso era só para fazer mais um comentário a Rosário está aqui falando as pessoas que estavam Cate, Andréia do Chile Dina a Núria e aí enfim então várias pessoas envolvidas nesse processo todo do fechamento do abrigo e na verdade da transformação eu acho que é isso que a gente vai que o Bernard também vai falar um pouquinho eu vou colocar gente saibam que a gente não é da tecnologia nós somos de humanas realmente relações calorosas e humanas e tudo que é internet streaming a Ana Carol Tomé também foi uma pessoa que super ajudou nesse processo aí da comissão de comunicação que a gente tem que agradecer também essa comissão de comunicação a comissão de publicação e tem várias comissões hoje em dia que permeiam né que se entrelaçam aí e fazem acontecer essa associação então vou lá vou colocar vamos ver se vai funcionar Add to Stream e eu vou colocar agora em tela cheia e eu espero que vocês me escutem eu ouviram? entrou direitinho? então tá então vou colocar aqui o Bernard Golis falando ele vem a ser presidente da associação Picler-Loxi França psiquiatra infantil durante muitos anos coordenou a ala de psiquiatria infantil do hospital Necker de Paris on for malade ele é professor da universidade René Descartes 5 professor também dos DU dos diplomas de universidade de psiquiatria infantil ele é uma pessoa extremamente engajada no campo da abordagem Picler mas também no campo de modo geral das questões que giram em torno do autismo das questões da primeiríssima infância dos vínculos e ele é um grande entusiasta aqui do nosso trabalho meu da Lúcia da Silvia e da associação Picler Brasil que vem e ele junto com algumas pessoas tem a Roberta Simas ele foi dando esse impulso fazendo com que a gente seguisse aí essa iniciativa então vamos lá vou colocar aqui em tela grande em tela cheia e vamos ouvir aqui um pouquinho o Bernard falando espero que vocês consigam ouvir a minha voz por cima da dele tá bem? então vamos lá esse livro é muito importante escrito pela Miriam David e Geneviève Abtel duas grandes figuras da psiquiatria infantil foi lançado pela primeira vez em 1973 depois reeditado em 96 e na terceira edição de 2008 que eu tive a oportunidade de redigir o prefácio enquanto que a Geneviève Abtel escrevia o pós-fácio a publicação desse livro em português é uma notícia muito boa para mim porque eu considero realmente um livro essencial um livro chave para profissionais da primeira infância e que mudou muito o olhar dos profissionais em relação ao desenvolvimento da criança pequena em ambientes coletivos primeiro eu gostaria de dizer que essa publicação se dá em português desse livro se dá num momento muito especial a Miriam David já faleceu há alguns anos e a Geneviève Abtel está muito viva muito lúcida mas muito idosa e acaba de deixar sua residência particular sua casa para ir morar num estabelecimento uma instituição para pessoas idosas eu a encontrei um pouquinho antes da sua mudança ela continua encantada e curiosa em torno do trabalho institucional e a relação que isso existe no desenvolvimento no amadurecimento e por mais triste que ela possa estar saindo da casa dela ela estava curiosa interessada de saber como é que se dá esse processo de cuidar de pessoas idosas será que cuida-se bem de pessoas idosas enfim isso fala de uma vitalidade e de um espírito de vida e é claro que eu falarei para ela sobre esse lançamento desse livro e eu tenho certeza que será uma notícia muito boa e importante então esse livro quando ele foi lançado em 73 foi um marco divisor de águas como eu havia falado em relação ao olhar que os profissionais podiam ter naquela época em torno das crianças que eram institucionalizadas essas crianças na década de 70 ficavam muitas vezes eram muitas vezes vistas com uma certa perplexidade às vezes eram rejeitadas pela sociedade ou desprovida de valor porque era difícil imaginar que uma criança nesse contexto poderia se construir de forma e ter um futuro e se constituir de forma correta e de maneira construtiva os trabalhos que a Miriam David e a Genevieve fizeram quando apresentaram e comprovaram que uma instituição quando ela se dá os meios e cria formas e recursos de profissionalizar os cuidados isso dá possibilidade das crianças dos bebês não só sobreviver psiquicamente mas se desenvolver e aliás essa é uma das forças da MP porque quando ela implementou em 46 lá na rua Loxe ela já tinha essa ideia de que não era não bastava fazê-las se construir e sobreviver era importante que elas pudessem se construir se constituir de corpo inteiro para que elas se sentissem pessoas dignas de verdade porque uma criança nesse contexto pode viver coisas terríveis e dramáticas e ele pode também vir a se sentir a se rejeitar e se sentir de certa forma culpada e não se sentir autorizado ou merecedor de se constituir enquanto sujeito então esse livro deu a possibilidade de ter uma tomada de consciência de que era possível a criança conviver estarem num ambiente coletivo contanto que esse ambiente estivesse coerente fosse um previsível assegurador para a criança enfim o Bernard Martineau que é um bem conhecido um cineasta que fez um documentário em 1990 em torno de Loxi o nome do livro é Loxi um lugar para viver e nesse comentário deste filme que é incrível num dado momento do filme o Martineau fala o século XX terá sido um século que terá ensinado diferentes formas de destruir o indivíduo mas que existem alguns poucos lugares como Loxi que pelo contrário mostra como a criança pode se construir e se desenvolver e se um dia este lugar viesse a desaparecer seria uma tragédia não apenas para as crianças mas também para a humanidade essas palavras sempre ressoam na minha cabeça muitas vezes eu fico pensando nessa frase em 2011 o abrigo fechou mas continua sendo um espaço de formação existem consultas que são acontece tem um trabalho de creche que gira muito em torno da abordagem Picler tem grupo pais bebês enfim é um lugar muito vivo mas o abrigo de fato fechou em 2011 e isso foi um marco histórico e realmente importante desde que eu tomei conhecimento da abordagem Picler o meu próprio olhar em torno do desenvolvimento da criança mudou eu acho que essa abordagem é muito pioneira ela é detentora de uma ética e é interessante falar Instituto Lox Picler porque essa abordagem Picler ela é realmente uma grande pedagoga do século XX assim como a Maria Montessori que na verdade se dedicou a crianças maiores mais velhas mas a Amy Picler no primeiro momento se dedicou enquanto pediatra acompanhando famílias tentando ajudar famílias a mudar sua concepção de primeira infância de uma forma indireta e mostrando como que os pais podiam ajudar as crianças a reencontrar seus próprios recursos suas próprias competências obviamente que ela valorizava a liberdade de movimento liberdade física liberdade de movimento que isso desencadeia a liberdade psíquica e para ela a liberdade motriz era a possibilidade da criança poder se desdobrar enquanto criança e se desenvolver enquanto criança então antes da guerra já havia essa ideia da Amy Picler de mudar acompanhar o desenvolvimento da criança e aí após a guerra no Instituto Picler Loxe que fica na rua Loxe essa casa que foi disponibilizada pelo Instituto pela Prefeitura de Budapeste e ela coloca em prática o que ela já havia colocado conhecia num contexto domiciliar e aí a Genevieve Appel vai insistir sobre a diferença entre o cuidado picleriano o trabalho da Amy Picler que já existia antes da segunda guerra e o acolhimento Loxeano que é o trabalho quando essa pedagologia já é implementada no contexto de abrigo e quando a gente fala desse Instituto Picler Loxe e me agrada muito quando a gente usa esses dois termos porque fala da Picler antes da guerra dos cuidados e também fala também dessa ideia dos acolhimentos em ambiente coletivo no pós-guerra que foi implementado em Budapeste então essa abordagem essa pedagogia já é mais desenvolvida mais nos países da Europa do leste na França e isso vem ainda sendo implementado e esse livro tem esse grande mérito e tem todo esse trabalho que essas duas autoras de insistir sobre a força pedagógica que tem essa maneira de trabalhar que a gente pode colocar em prática acompanhando o desenvolvimento da criança mas também acompanhando no trabalho institucional e também no trabalho de formação a Associação Picler Loxe França faz esse trabalho de formação essencialmente se dedica a isso enfim eu não vou retomar as diferentes temas que estão ali no prefácio desse livro mas eu gostaria fechar sustentar apontar duas coisas primeiro que o sentimento de segurança que as crianças sentiam ao ser acolhidas lá em Picler estava provavelmente vinculado ao sentimento de confiança absoluta que elas ressentiam em relação aos adultos que cuidavam as nurses que eram assim chamadas esses momentos individuais que eram dedicados nesses momentos que a educadora ficava de corpo inteiro quando nada interferia nesse momento dos cuidados nada a distraía nada podia distrair as crianças tinham que esperar sua vez e logo elas descobriam a paciência e ter que esperar sua vez mas nesse abrigo de Lox existia realmente uma atmosfera de tranquilidade de calma que muitas pessoas que iam ficavam isso não quer dizer que é o paraíso que era tudo incrível e idealizado mas certamente existia uma tranquilidade uma serenidade muito particular muito ligada ao fato que as crianças tinham uma confiança absoluta no engajamento dessas profissionais e educadoras que estavam investidas e uma das pessoas depois da Amy Pickler e da Ana Tardos que vem ser a filha da Amy Pickler que inclusive eu quero dar um alô ela já é uma pessoa idosa mas muito viva e lúcida ela trabalhou com a Maria Vince com a Eva Calot com a Judith Falck e Judith Falck que era pediatra insistia muito sobre a importância do vínculo do vínculo dos profissionais com a criança é bem diferente do vínculo que se estabelece entre os pais e mães e a criança o que é diferente o que acontece com os pais esbarra numa questão narcísica o que acontece com as crianças os pais ressentem vivamente enquanto que quanto profissional a qualidade do trabalho que deve ser um investimento narcísico isso é uma pequena defasagem mas que fala de todo o trabalho de formação e de como que é importante a gente falar trabalhar com as educadoras a entender essa diferença de investimento narcísico e sim a importância de elas investirem na qualidade desse vínculo porque quando a criança sai da instituição é claro que pode haver tristeza uma tristeza até um sentimento de luto mas a vida continua e o trabalho pode continuar porque o investimento profissional dessa criança vai se deslocar para outra criança e a Jane Vieva Pelle eu vou terminar com isso muitas vezes falou que não existem palavras certas para definir esse tipo de relação a gente pode falar talvez de amor mas a palavra amor não satisfaz a gente pode falar de vínculo mas não 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 entende essa parte de vínculo não nos satisfaz enfim a gente pode falar de interesse mas não tem essa palavra ideal precisa que vai descrever esse vínculo profissional enquanto que esse vínculo pais mães bebê é bem mais fácil enfim vou terminar com isso falando sobre isso espero que vocês puderam sentir perceber a importância desse livro já faz quase 50 anos que esse livro foi lançado em 73 pela primeira vez ele é continua muito atual diante de todas as adversidades econômicas financeiras políticas e sanitárias que esbarram vários países mas esse livro traz agrega muita coisa a gente aprendeu muito sobre a abordagem Picler e muita coisa pode ser colocada em prática cada vez mais apesar dos obstáculos e dentre os obstáculos que a gente tem que levar em conta é o poder dos bebês eles têm ao mesmo tempo essa capacidade de convocar o vínculo de convocar uma série de pessoas a trabalhar de forma transdisciplinar mas eles têm também a força de atacar esses vínculos e os profissionais precisam ficar muito atentos para não serem impregnados por esse funcionamento dos bebês e das crianças pequenas que fala do vínculo e também da dificuldade de sustentar esse vínculo então toda instituição deve se dedicar a refletir em torno da questão de dificuldade de vínculo para a gente não entrar nessa ideia de ilusão de grupo de que isso vai se dar mas enfim eu agradeço muito aos editores brasileiros a Omnisciência aos tradutores que fizeram esse livro acontecer é um texto antigo mas muito atual e eu estou realmente muito feliz de participar desse livro muito obrigado ufa vamos lá conseguimos consegui conseguimos obrigada Rita obrigada Rita está ótimo obrigada Bernard que no meio das férias dele teve essa capacidade de nos mandar esse pequeno vídeo tão rico e esclarecedor nossa que ele fala em 15 minutos ele fala tanta coisa que a gente fica atordoada mas mas é isso eu acho que o recado está dado por transmitido estamos realmente muito felizes vamos brindar mais uma vez esse momento e é isso Silvia dou a palavra para você fechar ver se alguém tem alguma coisa eu acho Rita e Carmen que nós tínhamos que abrir o microfone para quem quisesse colocar alguma questão comentário enfim acho ótimo olha quem tiver alguma pergunta pode os comentários estão abertos aqui eu estou tendo acesso a Mari americano está dando um suporte também talvez tenha alguma pergunta alguém queira fazer eu acho que depois de tudo isso que a gente ouviu dá muita vontade de ler de estudar esse livro então o livro já vai estar disponível para a gente poder procurar por ele na unicência ele é tão novo que eu ainda não tenho o meu exemplar é da década de 70 assinado por ela uau é está aqui a assinatura da Genevieve que honra mas acho que essa fala do Bernard no que são os cuidados piclerianos e o que é a filosofia do de Loxi de Picler Loxi mostrar essa diferença desse sistema coletivo com o sistema dos cuidados paternos entre pais e filhos que é a prática que ela teve durante muitos anos antes de assumir o abrigo Loxi né então é um é um diferencial de águas quando a gente fala dos cuidados coletivos se refere a Loxi né enquanto que quando falamos entre pais e filhos é é a mesma filosofia mas os pais vão cuidar do seu jeito e da forma como eles acham mais convenientes então temos que fazer essa diferença porque o cuidado coletivo é um cuidado aprendido estudado é através da empatia e precisa toda uma fundamentação teórica para aplicar essa singularidade dentro desse sistema coletivo porque os filhos vão se criar igual não precisa ter o aconselhamento Picler não é aqui a originalidade foi nesse abrigo tão carenciado com crianças com déficit emocional muito profundo e como a Picler conseguiu através dos cuidados cotidianos mudar esse quadro dramático que até hoje nós observamos observamos nas nossas instituições e que não conseguimos mudar então mesmo nos países europeus mesmo nos países do leste e por isso que aquele lugar se tornou algo tão excepcional por isso que é importante abrir o microfone se alguém quer fazer algum comentário sobre as práticas que já são muitas no Brasil não é e o que eu acho também que é interessante de contar que perguntaram aqui eu acho que foi a Lika sobre o processo da escrita desse livro ela vou ter que falar que vou ter que dar um domingo gente família peço desculpas mas enfim o que eu acho que seria interessante Silvia se contar foi como que a Miriam David e a Genevieve Apel descobriram esse abrigo e foram chegaram lá em Budapeste naquele momento e eu vou desligar o microfone quando elas conheceram a Amy Pickler num encontro a Amy Pickler ficou impressionada com os trabalhos que as duas apresentaram no congresso e fez críticas porque mostrou que com as crianças delas em Budapeste isso não acontecia e a Miriam David e a Genevieve Apel já eram pessoas conceituadas na França já tinham uma prática importante e elas eram vamos dizer assim de vanguarda na época junto como eu expliquei com Michel Soulei e a Janine Noel mas ficaram impressionadas e decidiram viajar até Hungria e ir observar durante três semanas como funcionava o Instituto Loxi e ficaram assim impressionadíssimas e foi ali que elas escreveram esse livro como o que eles chamam de Contrandu que no início era apenas um relatório e que depois virou livro porque elas me contaram que não havia num primeiro momento possibilidades até de fazer um livro né e quando chegaram tão entusiasmadas e contaram o que tinham visto com o olhar delas já de pesquisadoras e pessoas experientes elas formataram toda uma observação que deu origem ao livro então num primeiro momento aquilo causou muita impressão boa impressão e foi assim que o próprio doutor Soule mas mais pela pela influência da Janine Noel não foi tanto ele era ela porque foi a Janine Noel que corrigiu todo o texto tá da Miriam David e da Genevieve Appel então ela se entusiasmou disse vamos fazer uma formação aqui vamos começar a trazer elas pra cá e dar esses seminários e aí então as instituições francesas pagavam uma espécie de bolsa para os seus funcionários serem terem aula com o pessoal que vinha de Budapeste né aos poucos dar esses seminários em Paris e foi assim que aos pouquinhos foi crescendo o que é hoje a associação tá isso isso é muito é muito incrível né Silvia que elas trouxeram para o ocidente elas que apresentaram ao mundo ocidental que vinha acontecendo já há muitos anos né porque quando eu fiz era um trabalho pouquíssimo conhecido né Silvia sim porque na verdade dá para entender que a Hungria ficou no bloco comunista eram países que se visitavam muito pouco e muito menos um trabalho desse tipo educativo não é porque sempre havia uma uma ideia preconcebida contra o trabalho que se fazia no bloco comunista e realmente ela era diferenciada porque as outras creches ao lado não tinham nada que ver com essas né então foi muito forte a influência que elas passaram a ter e durante décadas elas formaram e formam ainda pessoas na França que vinham até depois de outros países se formar dentro desse grupo entre elas eu brasileiros que começaram a descobrir esse tipo de cuidados tão diferenciados de crianças em ambientes coletivos porque sempre havia um preconceito de que não tinha como humanizar mais ainda os cuidados só se pensava na higiene e na alimentação nada mais as questões afetivas sempre ficaram muito aquém na questão dos cuidados bem tem isso está aí o livro agora em português para os lusófonos mostra aí então tem chegou hoje aqui correndo em casa para a gente conseguir ter o livro para mostrar tem o prefácio da Silvia tem tem o prefácio os mesmos prefácios que nós já tínhamos no livro de 2008 então o prefácio do Bernardo sim o prefácio da M. Kikler e um prefácio da Silvia inédito nesse nosso livro então em português Rita você quer falar um pouquinho também das outras coisas que estão acontecendo pela associação dos cursos Então a gente tem o curso da Proto-Infância a primeira formação continuada da Proto-Infância que já tem uma turma em andamento e parece que uma outra vai ser colocada em prática muito em breve então caso tenha interesse se inscreva lá na página no site da Rede Kikler Brasil porque quem é associado da Rede Kikler Brasil acaba recebendo essas informações em primeira mão e os cursos esgotam muito rápido a gente teve a experiência que surpreendeu a gente esse curso que a gente está fazendo com a Silvia e com a Mirta em três horas as 30 vagas que nós tínhamos esgotaram a gente sabia que ia ser concorrido mas a gente nunca imaginou que em três horas já estaria esgotado enfim então tem uma outra turma sendo colocada e vamos vendo a gente está vendo a questão dos horários e disponibilidade e também tem o curso da JUT que é um curso maravilhoso que vai ser que está sendo divulgado agora também que está sendo que é a JUT é uma alemã é uma senhorinha contemporânea da Ana Tardos que faz um trabalho maravilhoso extremamente sensorial e sensível com várias experimentações e ela esse curso está sendo realizado em parceria se eu não me engano com a Gira Amor não é Silvia? com a Valéria Serrão e enfim são pequenas iniciativas mas são muito queridas e caras e aos pouquinhos essa engrenagem da associação vai girando e girando e vamos fazendo acontecer É e eu quero destacar sim a importância da participação sempre da Mirtha Tchocler da Agnes da Ana Tardos de terem vindo ao Brasil várias vezes e isso impulsionou todas essas ideias não é no nosso país e isso tem crescido de maneira assombrosa não só com as ideias mas também com experiências com pesquisas com o trabalho nas universidades com o mobiliário com objetos enfim não é só o saber senão várias ações em conjunto e isso é fantástico porque cada uma de vocês vai tomando isso para si e vai espalhando sementes e hoje nós estamos em todo o território nacional junto com Nuestra América e que são parceiras assim de inestimáveis que junto conosco vamos levando ao continente americano para melhorar a situação tão triste de muitas crianças no nosso continente então essa participação é importantíssima de todo mundo tanto nas políticas públicas como no âmbito privado como no âmbito científico nas universidades como também o trabalho entre pais e filhos então é isso obrigada Silvia obrigada a vocês obrigada beijo se cuidem usem máscara tomem vacina quem for de vacina e se preservem um beijo pessoal uma boa tarde um beijo um abraço sintam-se profundamente um abraçado temos 111 pessoas maravilhoso trabalho feito com sucesso missão cumprida vou encerrar aqui um beijo vou fechar aqui